A audiência entre o Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Hamuto Cone e Equipa, o Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, Né, discutiu em sua companhia nacional pela envolvimento e projeto de infraestrutura e arrailaram, incluindo a companhia nacional pela envolvimento e projeto internacional Cira. A empresa local na envolvimento e projeto precisa preencher requisitos, nesta capacidade técnica, capacidade financeira e experiência. A companhia na redação da infraestrutura, o governo se ralou a classificação, a prequalificação e o valor na redação da companhia. A companhia na redação da companhia nacional, não é para facilitar o processo tender, o aprovisionamento, mas é para facilitar a companhia nacional Cira, participamos no projeto de infraestrutura. O projeto nacional inclui o projeto de infraestrutura, não é empréstimo. Presidente CCITL, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, promete, CCITL se integra com a qualificação com esse governo antes de envolver o projeto de infraestrutura e arrailaram. A qualificação é a qualificação, a qualificação A, B, C. A é a classificação BOT, a classificação BOT, para que há projetos de valores BOT, o terrobras públicas, o CNA, o governo decidiu. A classificação é baseada em experiência, baseada em equipamentos, baseada em capacidade. Classe C, classe B, 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 classe B. A classificação BOT, a classificação BOT, a classificação BOT, a classificação BOT, a classificação BOT. A classificação C tem um grande, o projeto de infraestrutura, o valor BOT, o valor BOT, o CNA, sempre que ele é integrado, tem que classe A. Durante a audiência, discutimos com o nosso projeto a classificação BOT, agora o governo se dá o pagamento. Além do CCTL, a ajuda o governo da legislação, hoje é que regula o consultor Cira e a área de construção civil. Gasparinha de Souza, Dilma Sujeti, Jemen.